Ao visitar o túmulo de Francisco de Assis, o Papa João Paulo II disse O mundo tem saudades de Francisco O que Francisco de Assis tinha de tão especial? Que ultrapassou até mesmo o limite do cristianismo e passou a ser admirado por povos e nações Dos 365 dias que existem em um ano 200 deles Francisco de Assis passava em oração dividido em quaresmas Portanto, ele fazia a quaresma litúrgica em preparação para a Páscoa e mais quatro quaresmas diferentes Uma delas é essa que nós vamos começar agora na segunda-feira dia 15 de agosto até dia 29 de setembro a famosa quaresma de São Miguel Arcanjo Tudo isso começou com Francisco de Assis Ao subir o Monte Alverde na Itália Francisco de Assis é visitado por um anjo e esse anjo abraça espiritualmente Francisco e quando esse abraço termina Francisco recebe as chagas de Jesus Cristo Existem duas versões A primeira versão é que ele estava indo já fazer a quaresma de São Miguel Arcanjo por isso ele recebeu as chagas de Cristo A segunda versão é que recebendo as chagas de Cristo abraçado por um anjo ele denominou que a partir de agora aquela quaresma se chamaria a quaresma de São Miguel Arcanjo O que é necessário você fazer para rezar essa quaresma? Disciplina porque são 40 dias de oração exceto os domingos 15 de agosto a 29 de setembro existe uma cartilha, um folheto que a nossa comunidade vai disponibilizar para você várias pessoas rezam da parte mais simples outras mais completa nós gostamos de rezar um pouco mais completa ela é um pouco maior e é por isso que a gente vai disponibilizar o link para você rezar da forma que a gente reza caso seja a sua vontade você prepara um altar um crucifixo pode colocar uma vela pode colocar uma flor uma imagem de São Miguel Arcanjo um ícone de São Miguel Arcanjo você se confessa durante a quaresma comunga o máximo de vezes que você conseguir e também oferece uma penitência e além da penitência você, claro, colocará também as suas intenções para te ajudar a rezar a comunidade Filho João Batista dividiu as intenções a cada 10 dias uma intenção diferente então nos primeiros 10 dias nós rezamos pelas famílias pela sua família no segundo 10 dias nós rezamos pela vida financeira e profissional no terceiro 10 dias nós rezamos pela cura e libertação e nos últimos 10 dias rezamos pelos projetos e sonhos do seu coração tudo isso será também disponibilizado diariamente nas redes sociais da comunidade Filho João Batista vem conosco é muito interessante te lembrar que nós aqui na comunidade não fazemos lives é você que reza nós entendemos com Francisco de Assis que a quaresma de São Miguel Arcanjo é uma decisão pessoal é um combate seu é um momento de maturidade seu é você e Deus por isso nós não teremos lives nós não rezaremos ao vivo mas nós teremos diariamente a publicação de todo o material te orientando rezando com você e que Deus te abençoe e uma ótima quaresma de São Miguel Arcanjo para todos nós São Miguel Arcanjo defendemos no combate por favor e 177 de Montreador e emagor e comentamos emagre e emagre e emagre e emagre e emagre e emagre